Olá, muito bom dia para vocês, estamos no ar ao vivo pela sua TV em Tempo aqui no 6 Horas Notícias. Você vê em Tempo, SBT Amazonas hoje com muita informação para você, muitos destaques. A Meixa Pema já está lá na rua desde as primeiras horas da manhã para mostrar o que aconteceu, não apenas na madrugada, mas também já nesse início de quinta-feira. A gente vai trazer as informações ao vivo para você, mas eu começo aí com os destaques de hoje, dessa quinta-feira. Roda o VT. Terror toma conta da Zona Sul de Manaus. Sete criminosos foram presos nesta madrugada com um arsenal de armas de guerra, inclusive granada. Obstetra Armando Andrade Araújo é condenado a três anos e três meses de prisão por cobrar R$ 2 mil de uma paciente para a realização de um parto em um hospital público da capital. Mota taxista é preso em flagrante depois de estuprar uma adolescente de 13 anos durante uma corrida. Começou nesta quarta-feira o julgamento do homem que matou a esposa a facadas na frente da filha de seis anos de idade. O crime foi no bairro da Paz, Zona Oeste de Manaus. Piratas dos Rios deixam prejuízo de R$ 100 milhões a donos de embarcações. Eles roubam cargas e combustíveis e ainda assaltam passageiros. O governador do Amazonas lança plano Safra para beneficiar produtores rurais, também anuncia a volta da Expo Agro e fala sobre a acusação de suposto envolvimento do secretário de segurança em um grupo de extermínio. E você vai ver também torcedores do Caxias insultam atletas do Manaus Futebol Clube com mensagens preconceituosas nas redes sociais. É isso e muito mais você vê no 6 Horas Notícias. Eu já começo pedindo a sua foto, né? Porque a gente vai mostrar você aí do outro lado da telinha. Eu quero te conhecer, saber o que tem nesse café da manhã dessa quinta-feira, hein? Você manda sua fotinha pra gente. Eu quero saber qual é o teu nome, de que bairro você está assistindo a gente. Que todos os intervalos, antes do intervalo, a gente vai mostrar quem é que acompanha a gente aí ao vivo todos os dias, tá bom? Olha só, o governo lançou ontem o Plano Safra, é um plano pra beneficiar produtores rurais aqui no estado do Amazonas. Ele também anunciou a volta da Expo Agro. Quem não gosta da Expo Agro, né? Eu adoro. Durante o evento, o governador ainda comentou sobre a acusação de que o secretário de segurança pública, Luiz Marbonatis, seria aí integrante de um grupo de extermínio. Veja na reportagem. O Plano Safra Amazonas 2019-2020 terá integração de diversos órgãos e instituições estaduais, municipais e federais. Segundo o governo do estado do Amazonas, serão investidos cerca de 350 milhões de reais que serão destinados aos produtores familiares, rurais, pescadores, extrativistas e os indígenas do Amazonas. Durante o lançamento, o governador anunciou como prioritárias as cadeias produtivas do Cupuaçu, abacaxi, banana, açaí, guaraná, mandioca, café, juta e malva. Estas terão políticas públicas definidas. E aqui nós assinamos alguns decretos, inclusive decretos na ordem de aproximadamente 15 milhões para recuperação de ramais e vicinais, o que é fundamental para a escoação da produção daquele pequeno agricultor, e não só do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas também do ponto de vista de desenvolvimento social. Wilson Lima também anunciou a retomada da exposição agropecuária do Amazonas, a Expo Agro, que não é realizada há três anos. Nesses primeiros seis meses, o governo já investiu mais de 100 milhões de reais no setor primário. E eu, enquanto governador, faço questão, em todas as oportunidades que eu tenho, de ir junto com o sistema CEPRÓ visitar o pequeno produtor, visitar lá a produção dele, visitar a cooperativa, fazer as entregas que estão sendo feitas. Questionado sobre a situação do secretário de segurança Lois Marbonatis, que é acusado de ter integrado um grupo de extermínio, Wilson Lima disse que confia e está tranquilo em relação à conduta dele. A matéria faz uma referência a episódios que aconteceram há mais de uma década. O próprio Ministério Público disse que não há indícios de que o meu secretário cometeu algum tipo de crime, então estou muito tranquilo com relação a isso. Que coisa, hein? E olha só, nos rios aqui do Amazonas, a navegação não tem sido nada tranquila por conta da ação dos chamados piratas dos rios. Eles normalmente roubam cargas e combustíveis, gerando um prejuízo que chega a 100 milhões de reais por ano, é isso mesmo, aos donos de embarcações. Eles até investiram em segurança, os donos de embarcações, mas isso reflete, infelizmente, diretamente no bolso dos passageiros. Navegar pelos rios da Amazônia é rotina de André. Ele viaja dia e noite, quase que diariamente, porém com uma preocupação, a insegurança causada pela ação dos piratas. A gente já ouviu várias histórias, até de amigos nossos de outras embarcações, já sofreram o ataque dos piratas, entendeu? E é muito violento, entendeu? O que a gente escuta. Os piratas são ladrões especializados em furtar cargas e combustíveis de embarcações que navegam pela Amazônia. O prejuízo chega a 100 milhões de reais a cada ano. Os armadores sofrem há um bom tempo. Os armadores de combustível, que transportam combustível, os armadores de carga, que fazem a parte do Amazonas, principalmente naquele estreito de breves, que vão para Belém. E os passageiros agora estão sofrendo também. A ação dos piratas é sempre muito parecida. Eles utilizam botes como esse aqui para encostar ao lado do barco e em seguida invadir a embarcação com armamento pesado, deixando os tripulantes sem ter como reagir. Por isso que os proprietários estão investindo cada vez mais em tecnologia para tentar prevenir esses ataques. Hoje, o que os armadores fazem é investir em câmeras, mas existem partes que nós não conseguimos controlar, porque a parte satelital não tem comunicação. guardas. Então, isso tudo é um custo para o armador. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que a Polícia Militar tem feito patrulhamento nos rios do Amazonas e operações especiais são feitas para reforçar esse combate à criminalidade. É um absurdo, né? Taxistas e mototaxistas denunciam a desorganização e também a presença de piratas do trânsito de Parintins é o que a gente vê agora. Daqui a pouco a gente entra com Parintins porque a gente vai mostrar agora um absurdo. Na verdade, uma justiça que foi feita. O obstetra Armando Andrade Araújo foi condenado a três anos e três meses de reclusão. O médico, famoso por várias ocorrências de violência obstétrica, é acusado de cobrar R$ 2 mil de uma paciente para a realização de um parto em um hospital público aqui da capital. Isso foi em 2012. Além da pena, também foi determinada a perda de função pública pelo crime de corrupção ativa. A Defensoria Pública também pediu que a vítima, no caso, a vítima do médico, fosse indenizada aí no valor de R$ 60 mil. Foi pedido também que fossem oficiados a Secretaria de Estado da Saúde, que é a SUSAN, o Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Amazonas, o IGOAM, e também o Conselho Regional de Medicina, o CRM, sobre essa sentença condenatória para que seja aberto um procedimento de cassação do direito ao exercício da profissão do médico Armando Andrade Araújo. A gente noticiou aí em todos os nossos telejornais esse caso, um caso absurdo, além da cobrança, a paciente foi maltratada no consultório, o médico já foi afastado aí das suas funções e a gente espera que, de fato, a justiça seja feita. Olha só, gente, a gente vai passar o bloco agora? Você vai ver a seguir o terror na Zona Sul de Manaus. Sete criminosos foram presos aí nessa madrugada com um arsenal de armas de guerra. Agora são 6 horas e 14 minutos em Manaus. Manda sua foto para a gente que a gente volta já já. Manda sua foto para a gente que a gente volta já já.